E aí pessoal, beleza? Você acompanhou a nossa live ontem à noite, às 8 horas. Peço perdão pelas falhas técnicas, mas infelizmente elas ainda precisam ser ajustadas. Mas breve nós conseguiremos deixar uma live de primeira, porque vocês merecem. Vocês são os melhores inscritos desse Brasil. Na live a gente falou de diversos assuntos, entre eles, por que a Carandilis não recebe visitas? Você sabia por quê? Porque os parentes dela não estão conseguindo tirar a carteirinha. Afinal de contas, é muito difícil tirar uma foto 3x4 do Exu Caveira. É muito difícil convencer o Zé Pilintra a levantar o chapéu para fazer a foto da carteirinha de visita. E aí a Carandilis segue sem visita de parentes e amigos. Falamos também do modus operandi e do quanto você pode parecer culto se colocar em qualquer frase essa expressão. Modus operandi, contemporâneo e ad libitum. Ad libitum, se você botar ad libitum, vão chamar você de Machado de Assis do Novo Tempo. Mas é das igrejas. E como que essas pessoas começam a se perder? Compartilhei a experiência minha em uma igreja pentecostal. Porque eu sou um adicto. Eu sou alguém que está me recuperando de toda a desintoxicação do sistema religioso. Mas ainda assim encontram aqui e acolá pessoas que querem testar a sua resistência. Saber se de fato você se libertou. E aí me convencem a ir dentro da igreja para poder ver se eu não dou uma quebrada de asa. E em uma dessas tentativas me levaram em uma igreja em São Paulo. E me fizeram terminar o culto. Eu nunca saio. A não ser se estiver muito difícil. A não ser se for no caso como em uma outra igreja que eu fui e o cara não terminava nunca. Era um aviso após outro. O cara foi dando todos os avisos do ano no final do culto. Eu acho que ele está dando aviso até hoje. Aí eu fui embora. Mas nessa igreja que eu fui, o louvor foi muito bom. E a palavra que o rapaz ministrou foi muito bom. Apesar dos trejeitos pentecostal, a toalhinha, o sapato de caramelo combinando com o cinto. Mas essas coisas a gente já entende que fazem parte da idumentária do personagem. De todo o folclore do lugar. Mas a palavra foi muito boa. E depois da palavra entrou a tal bispa ornamentada de dourado. Uma roupa bem chamativa. E curioso que na natureza, a selvagem, um animal com cores chamativa, ele está mandando um alerta. Não fique perto dele. Olha que interessante. Não fique perto dele porque ele é venenoso. E quanto mais pentecostal, você já percebeu que eles se tornam mais coloridos. Os sinais nunca mentem, cara. E lá fui eu me aproximar, porque me convenceram para saber se eu tinha me libertado de fato dessa senhora. Vamos ver se ela entrega uma reveladura para o Paulo. Entrei na fila e a mulher, assim que me viu, o que ela fez? Pediu para eu sair, evidentemente. Afinal de contas, eu não estava tão bem vestido para receber uma revelação da santa bispa. E ela entregou reveladuras para o casal de trás. Graças a Deus. Mas entregou. Só que eu entendi o que ela quis fazer. Uma triagem. E ali começa todo o abismo desses caras que vão se perder. Ela ainda está nessa triagem. Ela ainda está nessa acepção de pessoas. Entendeu? Pela roupa, pelo sapato, pelo carro. Mas vai chegar um momento, ela já leva o Leonardo Sali, bandido, pilantra, esterionatário. Ela já leva dentro da igreja dela para pregar. Então, ali já começou o processo dela de desconstrução. Entendeu? Desconstrução do evangelho, dos princípios, da fé. Ela já está se perdendo e não percebeu. Eu sempre brinco que esses ministérios, eles se deparam com uma bifurcação social no momento que eles têm condição de transformar a igreja. A igreja-templo é entre substituir os ventiladores por uma central de ar-condicionado. Nesse momento, é um momento crucial de mudança de pena do pássaro. E abre o seu olho, cara. Abre o seu olho que, nesse momento, muitos vão se perder. Essa mulher aí, a Santa Bispa, já se perdeu. Claro que ela deve ter seu lado luzes, que ainda está se apagando, diante da sua cobiça pelo dinheiro. Mas que não vai demorar muito também para ela se apagar. Depois eu estive sabendo que é uma pessoa extremamente arrogante. Não vale nem a pena mencionar aqui, porque ela iria se orgulhar de tudo isso. E se um dia ela chegar a um nível de um bandido como Leonardo Sali, como David Lacerda, como a Caranjilis e tantos outros, o dia que eu for falar, eu sou combatido por aquelas pessoas alienadas dentro daquele lugar, que não foram ensinadas, foram alienadas. Porque a alienação é coletiva, mas o despertar é individual. Você não precisa romper definitivamente. Mas se permitir despertar, enxergar com outros olhos, essa realidade que tanto tentam te inserir obrigatoriamente. Você não pode discordar de absolutamente nada. E o dia que você discordar e criticar como eu já critiquei, Você vai ouvir o quê? Como quando eu critiquei o Leonardo Sali? O que aconteceu? Pessoa gravando história. Assim, desse jeito. Você está criticando o pastor porque ele é próspero? Você está criticando o pastor Leonardo só porque ele é próspero ano novo? Ele é próspero ano novo. É, estou criticando porque ele é próspero com o seu dinheiro, besta. Se eu também recebesse o seu pix pela sua idade, provavelmente eu seria próspero ano novo também. Então, são pessoas que se transformaram em uma focafanha, fornecendo mantas de gordura diária. E aí quando você vê um cara como o Feliciano, que se tornou mais político do que pastor nos últimos anos, cujas suas pregações se tornaram até mesmo mais palestras do que pregações, você espera que o cara não vai concordar com isso. E o que ocorre? Você vê uma imagem como a que está aí na Thumbnail. Eu não sei se isso foi na Vila Mimosa, eu não sei se isso foi no Vintão, eu não sei em que cabaré isso aconteceu. Eu só sei que está lá Leonardo Salle e Feliciano de mãos dadas, cara. Meu Deus, quando eu vi isso eu falei, agora acabou, agora lascou, cara. E ali está o cara de cavalo entregando reveladura para o Feliciano. Meu Deus do céu. Caramba, amor, é absurdo isso. Ou seja, não dá para esperar mais absolutamente nada deste meio. Nada, cara. Porque a partir do momento em que isso tudo se mistura, acabou, cara. Acabou. Uma igreja evangélica no Rio de Janeiro é um local perigosíssimo. É tão perigoso quanto uma favela tomada por facções. Tão perigoso quanto, cara. Tem todo um sistema de regras, tem todo um sistema de códigos. E só que com a alienação. Onde até o teu voto, né? Do mesmo jeito que em locais de milícia o seu voto é controlado, na igreja também é controlado para os candidatos dele. Do mesmo jeito que na milícia você tem que comprar os produtos e gerar dinheiro, né? Lá você tem que comprar os produtos da igreja. A mesma coisa, velho. Igreja evangélica hoje no Rio de Janeiro se tornou uma espécie de facção carioca, cara. Perigosíssimo, cara. E os beramas estão aí, de terno e gravata. Aí você pega lá uma mulher e tudo começa onde? Nesse exemplo que eu te dei da mulher enxergando na fila e separando. Não, esse aqui eu oro depois. Aí entrega uma coisa meio superficial. Ah, Deus te abençoe e tal. Vídeo luz, a cruz, Jesus. E amém. Mas pega aquele casal mais bem vestido e aí diz pra eles Vocês serão prósperos ano novo. Quando, de repente, eu só esperava um Cara, Deus é contigo. Tá? Deus é contigo. Não desiste. Deus é contigo. Só isso. Já na minha opinião teria varilhinho da noite. Mas eu não era financeiramente viável. Então, essa mulher já tá no caminho de se tornar um Leonardo Salle que vai se tornar uma Carandilis Carandilis que já tá lá presa, sem Natal sem próspero ano novo. Tá lá. Leonardo Salle comprou as igrejas da Carandilis, cara. Meu Deus do céu. Ou seja, tudo já no caminho, já. Eu tenho certeza absoluta que a queda desse homem será muito semelhante a ela, cara. Escreve o que eu tô te dizendo. Muito semelhante. Porque bandido ele já é. Estelionatário ele já é. Charlatão ele já é. Prostituto ele já é. As igrejas dela ele já tem. Só falta papapapá em alguém. Mas esse senso de superioridade dele é tão louco e narcísico que eu não duvido de mais nada. Beleza? Curta o vídeo, ative o sininho e mais tarde nós nos encontraremos numa tentativa de live. Mas conto com você lá. Beleza? A paz pela espada.